Como é que foi a tua venda ao Barcelona? Como é que os caras chegaram em ti, meu? Cara, foi na época no empresário ali, o Mário Roça ali, junto com uma parceria com o Machado. Daí eu estourei, né? Tipo, depois desse jogo do Cruzeiro, acabou, a gente foi e tal. Daí comecei o Galchão. O Galchão foi indo e chegou os caras trabalhando, trabalhando. Quando o cara chegou pra mim e disse, ó, tu tem a possibilidade do Barcelona, quer a gente contratar. E eu falei, sério? O cara já pensa assim, né? Sério, né? O cara, o Barcelona, disse, vamos embora, pô. Vamos embora. Não, não é sério, falei com a família, vamos embora. Ele disse, não, a família não foi junto até, ficou com os empresários. Não, eu estou dentro. Como eu vim, falei, não, não tem. Vamos. Isso que tu tinha 20 anos. É, vamos, vamos, vamos. É uma coisa do outro mundo, né? O cara, todo mundo sonha. Cara, o Barcelona, o Barcelona não era o que é o Barcelona pós-Ronaldinho, o Barcelona antes do Ronaldinho. Isso, antes, na época do Rivaldo. Do Rivaldo. Do Rivaldo, é. É, o Rivaldo, ele é melhor do mundo no Barcelona em 99. É, em 2001 pra lá, fui pra lá. Era a época do Rivaldo e os holandeses, né? Ah, tu pega toda aquela geração de holandeses. Franco de Boer, Heisman, Cocu, Cliver, Overmans. Deus do céu. Meu Deus. Toda essa barca aí. A laranja. Cara, o teu técnico era o Luiz Van Gaal? Depois foi, depois foi. Tu chega no Barcelona, no metade de um. É, porque eu joguei o Galchão, né? E depois eu vou pra lá. Era o Carlos Rechaque, treinador, que me contratou, no espanhol. Daí cheguei, aquela teste, se adaptar, tudo isso. Matava o Rivaldo. O Giovani foi comigo. Ah, o Giovani que era do Santos ali. Não, não, que era do Cruzeiro. Ah, o do Cruzeiro foi? Isso. Porque ele é campeão da Copa do Brasil, fazendo um gol no meio da rua. É, o Cruzeiro. Ele foi junto, foi eu e ele, chegamos junto. Ah, nem me lembrava do time no Barcelona, tia. Daí só tinha o Rivaldo lá. Só lá. É, só o Rivaldo lá. Mandava, né? Mandava e desmandava. Era? Como é que era? É, meu Deus do céu. Que é tão lá dele, mas fazia o que queria, né? Uma moral lá em cima, né? Porra, melhor do mundo. Os holandeses, querendo ou não, tinha que baixar um pouco a bola pra ele, né? Tinha um cara... Cara, eu não vou esquecer, meu Deus, esse time do Barcelona, tem um gol do Rivaldo que é uma nova prima. Tu sabe qual é o gol que eu tô falando? Tem uma bola, o cara lança, ele... Tô vendo no peito sem deixar a bola cair. É quanto valença, eu acho. Um cara, um gol que a bola faz uma cura. Acho que ele faz três gols nesse jogo. Ah, ele era um vosso. Chegava lá treinar com... Uai, daí eu cheguei lá, imagina. Treinar com os homens. Todo mundo... E os espanhóis só tinham, daí tinha o Chave, né? Ah, o Chave. O Chave tudo, subindo. Bem já, mandando já, parecia veterano já. Pá! Não, incrível, incrível. Foi uma experiência muito boa. Até, que nem eu falei, até se adaptar, né? Foi meio difícil. Primeiro ano não foi tão bom. Daí fomos indo, fomos indo, depois foi se adaptando. Aí depois teve essa chegada do Bangal, que tu me perguntou antes. Tá, antes, como é que foi a apresentação? Porque meio que tu tem que ficar fazendo uns balãozinhos ali, né? Tu fez aquele lado também? Não, tem que fazer. Dá um balão pra torcida lá. Tu conseguiu fazer? Claro, mano. Ia ficar nervoso, né? Faz os balãozinhos ali. Acho que é o ápice do nervosinho. É, tu entra ali, né? Tu entra no campeonato ali, entra pro vestiário, chega na frente, tem o palco ali, tem a torcida na frente. E tinha os torcedores? Tinha, tinha. Dava os balãozinhos. Não podia errar, né? Pois é. E a pressão pra não errar um balãozinho, tchau? Vocês já acham que eu vi um que errou, né? Não sei quem chegou lá. Não, teve um lá que errou esses tempos aí mesmo. E aí se embaralou e falou, pai, agora... É isso, é um nervosismo, né? A perninha fica tremenda, né? Sim, porque isso aí é que nem tu, sei lá, fazer autoescola, assim, sabe? É a primeira vez que tu pegou o carro, tu tem que passar na autoescola ali, eu lembro que o meu pé ficava assim, ó, no... Cotucando. Cara, é a mesma coisa, né? Tem que fazer uns balãozinhos. Porque se tu vai mal, o cara olha assim, erramos na contratação. Puta merda, olha o que eu fui fazer. Mas é assim. Mas, meu, quando tu foi contratado, os caras largaram pra tiquetar tudo. Queriam essa característica da... Característica porque tinha saído o Guardiola. Ah, só isso? Então foi pra ser o substituto do Guardiola. O Guardiola se aposentou. Daí olharam a característica, aquelas viradas de jogo do Guardiola, que ele sempre teve, né? Um passe bom também e tal. Vão trazer ele pra ser um sucessor, ele tentar. Olha só a pressão daí. Isso balança muito. Isso é a tremedeira do cara. Mesmo que tu seja um... Tenha uma autoestima boa, que tu seja uma personalidade legal e tal, mas tu chega lá, porra. Não, e o Guardiola, rapaziada mais nova, ele... Acha que ele é só treinador. Ele jogava pra cacete, velho. O cara não errava um passe. Ele jogava pra cacete, velho. Ele era tipo o que o Busquets foi aí na hora mais recente, assim. E com alegância, né, pra jogar. Puta, cabeça, ele é um animal, velho. Daí. Aí ele se aposentou e tu foi pra... Quando eu fui pra essa época aí. Tá, mas tu chegou a cruzar com ele e conheci ele? Não, não, não. Conheci assim, não. Só era... O detalhe era esse, tu vai lá pra suceder o Guardiola. Os caras te querem. Falei, vambora. Sim, uma coisa... Característica do cara é assim. Não, isso eu tenho. Vamos tentar chegar lá e tentar fazer igual, né? Que responsa, velho. Como é que é o nome do treinador que te queria? Carlos Rechaque. E ele ficou pouco tempo? Ficou uma temporada. Então ele sai metade de dois? É. Tá, então tu tá... O Rivaldo era do Barcelona quando ele ganha a Copa do Mundo? Ou ele já tinha saído? Acho que era, sim. Porque ele ganha a Copa do Mundo de 2002. Não, ele era. Ele era. Porque depois chegou o Vangal. Ele saiu, depois chegou o Vangal. Que o Vangal tinha uma... Aquela coisa. E ele chegou e falou pra mim. O... O Rivaldo, né? Hum. Só esse cara não gosta de brasileiro. É. É real mesmo essa história. É. Daí chegou assim. E eu comecei a jogar bem de novo. O Rivaldo, o Rockenbach, eu vou vazar. Esse cara ia começar a me sacanear. Eu vou vazar. Eu falei, esse cara, se tu vazar, eu tenho que vazar junto. Eu não vou ficar aqui nessa marca. Ele tinha um contrato de cinco anos, né? Sim. Daí eu tinha feito, cumprido dois. Daí eu... E jogando? Jogando, jogando. Com o Vangal mesmo, jogando. Com o Vangal mesmo. Só que botava em uma posição. Às vezes botava noutra, botava nisso. Não sei o que e tal. E sempre puxava. O Rivaldo pegou e largou. Não sei, não me lembro pra onde que ele foi, cara. Porque ele... Do La Coruña, ele vai ao Barcelona? Eu não sei se ele não foi pro Limpiacos. É, eu lembro que ele foi pro Limpiacos. Depois ele vem pro Cruzeiro em 2004, eu acho. Coisa, sim. Não me lembro muito bem. Acho que é pro Limpiacos. Pro Limpiacos, eu acho. Pro Mila? Ele foi pro Mila. Depois foi pro Limpiacos. Depois do Limpiacos, depois do Cruzeiro. Cruzeiro e depois do Limpiacos. Ah, então tá. Então é Mila. Mila. E depois é isso aí. Daí eu tive a proposta do esporte. E peguei. Não, vambora. Tanto é que o Giovanni saiu também.